Fala galera, aqui é o Fano. Aqui é a Amanda. Será que é que você conhece? Eu vou tirar uma parada de aula com a minha prima Belinha. Eu sou uma padrinha de sono muito prontado, gente. Pela de curso. Já tentamos acordar ela. E não, ontem não é assistir um filme de terror. Vamos assistir ela, vamos puxar o pé dela. Vamos fazer um monte de coisa. Aqui no filme de terror, quando a mulher tá sentada, deitar na rede, puxar o pé e ficar batendo assim em cima, e ficar chamando, e ficar chamando pelo nome. Vamos ver meu irmãozinho brincando com a morreba. O Emerson tá participando de um vídeo. O Emerson tá fazendo um vídeo. Pegue! Xiii, menina. Gente, eu peguei essa bola aqui, ó. Quando ela, quando ela quiser levantar a cabeça, eu vou jogar a bola e ela vai ficar... Ai, 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 quando tá na manhã do banheiro... Ah, não, ela já é. Ela já é agora. E já voltamos. E aí, já voltamos. E aí, já voltamos. E aí, já voltamos.